Nós acabamos de entrar com o mandato de segurança e com o Supremo Tribunal Federal para fazer cumprir a Constituição e o regimento do Senado da República para que seja determinada a instalação da CPI que vai investigar as denúncias em relação à Petrobras. Todos os requisitos foram cumpridos, o número de assinaturas, o fato determinado. Cabe ao presidente do Senado Federal não enviar a um outro colegiado para que ele tome a decisão, o protocolo da CPI, simplesmente instalado. Estão aqui parlamentares de diversos partidos. Aqui está o democrata, o FTP, o PSOL, o PDT, o PMDB, vários partidos. Estão defendendo em uma distância pressuportos democráticos. Aqui em jogo está a manutenção de uma democracia que se faça respeitar do Brasil. É que se cumpra a Constituição. É só essa decisão que nós queremos suprir. Rápida e célebre-morte. O pedido de eliminar. Este é o pedido que fizemos aqui ao Supremo. Eliminar urgentemente para que se cumpra a Constituição.